E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Esses vídeos que eu estou lançando do Falcon, pessoal, é para aqueles pessoal que só quer se divertir, né? Principalmente os recrutas, né? Que só quer entrar dentro da aeronave e dar um tirinho, né? Por isso eu estou mostrando alguns procedimentos bem simples do Falcon. Principalmente agora que eu estou iniciando a parte de armamento, né? É a maneira mais simples de lançar alguns tipos de armamento. No caso aqui, vamos ver o layout. Essa aqui, carregou, beleza. Parece uma MK. Olha o tanto de armamento que eu tenho que testar. Espero que tenha tempo. Eu tenho o MK84LDGP. É uma bomba de queda livre. Ou seja, você pode lançar ela através do CCIP. E se eu não me engano, a próxima aqui, que é a 84S, você pode lançar ela através do CCPR. Mas vamos ver como essa aqui no CCIP, como é que ela fica no lançamento. É um lançamento simples, né? Deixa eu ver aqui o que tem de mostrar. Eu criei uma área, uma área onde está o nosso alvo no nosso sistema de navegação. Esses quatro pontinhos aqui vai ficar visível. Entenderam? Por isso, vamos carregar aqui e vamos voar! E aí, galera. Como eu acabei de comentar aqui na primeira introdução aqui do vídeo, já estamos aqui dentro da aeronave. Na cabeceira da pista, pronto para decolar. Como eu já estou na cabeceira aqui, não há necessidade de pedir autorização. Vamos decolar, que eu preciso fazer uma configuração bem rapidinha aqui do armamento. Vamos subir! É... Tudo ok... Bora lá! Subendo! O NWR você desliga a partir de 90 a 100 milhas. E aí depois só no pedal. Como ele tem só duas bombas, você pode puxar em torno de 150 a 200. Recolhe o trem de pouso antes de alcançar 300 milhas náuticas. Vamos diminuir essa potência e ainda precisa de seguir toda. Aqui, como eu mostrei lá, é aquele quadrado com aquelas bolinhas brancas. Aqui é onde está o nosso armamento. Só que para jogar a bomba lá, se não me engano, eu voltei de introduzir umas coordenadas aqui. Espera aí, só ajeitar aqui. Só apontar um rumo aqui mais ou menos. Aqui está bom. Só pega umas coordenadas que eu anotei aqui. Espera aí! Beleza! Vamos criar um novo endpoint aqui. Vamos criar um endpoint... Espera aí, só dá um zoom. Está vendo esses pontos aqui? São os endpoint de navegação. Nós vamos criar mais um para onde vai ser lançada a bomba. É... Cadê, cadê? Ah, list um destino. Beleza! É onde está os dois asteriscos aqui. É onde já está selecionado para introduzir as coordenadas. No caso aqui, é o número do endpoint. Eu vou colocar 15. Vai ficar mais fácil. Beleza! Ele já caiu na linha de baixo, que é as coordenadas norte. Está vendo o 2 aqui? Vou dar um zoom aqui. Está vendo esse branquinho aqui na pontinha? Isso aqui é N de norte. Pode apertar ele. Olha lá! Selecionou, né? As coordenadas que eu quero é... 53... 53... Opa! 53... É... 53... 53... 53... 411... 411... 411... 411... E dá ENTER. E já cai para a seleção no de baixo. Está vendo o 6 aqui? Está vendo o 6 aqui? Bem na pontinha aqui? Aqui. É! É de oeste. Olha lá! Selecionou! Você pode digitar as coordenadas que você tem aí. Depois eu mostro isso em outro vídeo. Só para vocês verem. No caso aqui, as coordenadas 181... 181... 20... É... 28... Dá ENTER. Beleza! É... A próxima seleção aqui é a altitude do alvo. A altitude do alvo que eu tenho é 395. Opa! 0... 3... 9... 5... ENTER. Essa próxima seleção aqui é o tempo que você vai gastar até chegar ao alvo. Geralmente eu coloco 20, mas é só para preencher aquilo ali. Teoricamente, para mim até hoje não deu problema nenhum. Pronto! A-point criado!